Seja como um extra ou seja mesmo em full time, se queres ganhar dinheiro online, estas são 10 maneiras então de tu venceres como criador de conteúdos. Olá, o meu nome é Gonçalo Estrelado e hoje vamos então falar de 10 maneiras de como podes ganhar dinheiro a criar conteúdos. Existem várias opções, há muita coisa na neta, eu tenho estado a ver vários vídeos de sugestões de pessoas do que é que dizem. Alguns daqueles parecem completamente scam, ganhar 100 mil em 5 meses ou 2 meses, a verdade é que muitas destas requerem muito tempo e trabalho prévio para conseguires então ganhar dinheiro. Eu vou começar com o primeiro que é o mais simples porque tu na verdade não tens que criar grande coisa. O primeiro que é marketing afiliado, o que é que tu realmente tens que criar? Só tens que criar uma audiência, portanto não tens que criar propriamente conteúdos, tens que criar uma audiência sim e essa audiência seguir as tuas recomendações. Hoje em dia como sabes é fácil, como muitos falam nisso, em criar audiências muito rápidas no TikTok, no Reels, etc. Plataformas que crescem muito rápido, se tu fizeres uns bons vídeos que possam pegar e daí crescer muito rápido a tua audiência, com o marketing afiliado podes ganhar realmente muito dinheiro. Tens muitas plataformas de marketing afiliado, quem anda na área da tecnologia, uma das mais conhecidas, por exemplo, é a Amazon, podes te inscrever gratuitamente como afiliado da Amazon, mas tu tens uma série de outras coisas e podes ver até os links que eu tenho aqui na descrição de todas as coisas que eu já me inscrevi como afiliado em que vocês ao verem os meus vídeos e seguirem as recomendações, quando compram alguma coisa através dos links eu ganho uma pequena porcentagem de todas essas coisas e para vocês o custa é exatamente o mesmo ou mesmo para a vossa audiência. Portanto, este é o número 1, o marketing afiliado é o mais simples porque vocês, para se inscrever nas plataformas é gratuito, a maior parte delas têm várias possibilidades e depois há umas que funcionam melhor, seja para YouTube ou seja para onde for, mas para criarem estes links afiliados de recomendações. O número 2, que é um que eu tenho visto imenso no YouTube, é o dropshipping. Mal está a falar como é que fizeram 100 mil em dropshipping em um mês, em 6 meses fizeram 1 milhão, etc. com dropshipping. E, basicamente, o que é que é o dropshipping? É vocês irem a um site onde vem um produto que vos agrada, compram e o que é que acontece por trás? Vocês compram, vocês vão receber o produto, o que acontece por trás é que alguém está a fazer, a receber a vossa encomenda e está a encomendar esse produto no outro lado e mandar diretamente para vocês. Portanto, esse dropshipping pode ser feito automatizado, ou seja, há uma série de plataformas. No Shopify conseguem fazer automatizações, por exemplo, com o AliExpress, porque as pessoas não conhecem o AliExpress, não têm confiança, podem ir a um site que é um site vosso, com uma marca, etc., e então apresenta mais confiança. Um dos problemas que eu tenho mais visto com estas coisas é, normalmente, os tempos de entrega. Quer dizer, se vocês vão à Amazon comprar alguma coisa, vocês sabem que em poucos dias têm a vossa encomenda. Vão a um site qualquer que não conhecem, ainda não viram, têm alguns reviews, etc., esses reviews podem ser feitos. A credibilidade desse site pode estar em dúvida e, se ainda por cima, demorar 15, 20, 30 dias para fazer a entrega de encomenda, torna aquilo inviável, porque, basicamente, as pessoas vão criticar, vão querer o dinheiro de volta, etc., e depois não funciona e o vosso sucesso não vai ser assim tão bom. Por outro lado, também há muita gente que faz este dropshipping que investe muito dinheiro em anúncios, em anúncios do TikTok, em anúncios do Facebook, etc., para depois ter um retorno. Claro que é assim, se tiverem que investir 5 mil, mas depois o retorno são 10, pronto, vocês têm um lucro vantajoso e, então, vale a pena investir os 5. Mas isto não é certo, não é garantido, portanto, o dropshipping é muito interessante, mas, aqui, o segredo, pelo que eu percebi do dropshipping, é encontrar um bom fornecedor com entregas rápido. Logo aí, vocês não precisam de fazer estoque, não precisam de ter armazém, não precisam de ter nada, simplesmente, assim que fazem a encomenda, fazem a encomenda ao fornecedor e mandam diretamente para o cliente. Isto pode ser feito um processo manual ou um processo automatizado. A terceira hipótese é cursos online. Portanto, existem uma série de plataformas para vocês venderem os vossos cursos. Houve umas plataformas em que vocês recebem por visualizações, outras em que vendem o próprio curso. Existe uma série delas. Eu tenho um curso que é do Videology, que é um curso de vídeo, que é aprender o Premiere em 30 minutos. É um curso bastante simples, mas é para quem já domina um bocadinho, se calhar, a parte do vídeo e simplesmente quer aprender o Premiere em 30 minutos, porque vinha de outra ferramenta, etc. E a verdade é que esse curso, numa primeira plataforma, que é o Udemy, não deu em nada, mesmo com promoção, etc., não deu em nada e no Skillshare tem funcionado muito melhor. Ele vai constantemente ter audiência e tem vindo a aumentar. Mas, para além disso, eu também tenho o próprio curso à venda no site, onde o custo do curso é um bocadinho mais caro, mas a verdade é que fica para toda a vida. Toda a vida vocês, enquanto tiverem a senha de acesso, podem aceder ao curso, enquanto que o Skillshare tem uma mensalidade que vocês têm que ir pagando. Portanto, ao fim de cinco mensalidades, na verdade, aquilo até está mais barato. Este tipo de entrega dos cursos pode variar muito daquilo que vocês estão a fazer. E atenção, se vocês forem pesquisar estas plataformas, e às vezes as pessoas pensam, tipo, ah, mas eu não sou professor, etc. Mas podem ter uma skill, algo que vocês sabem fazer, que pouca gente sabe, ou que não se encontra na net, e que vocês podem fazer um curso disso, a ensinar como reparar uma máquina de lavar roupa, uma coisa qualquer que seja, e daí ter um rendimento extra. Ok, portanto, estes cursos são bastante bons. Atenção que, como é óbvio, aqui a língua é sempre um entrave, porque se fizerem em português vai ser mais limitado, se fizerem em inglês acaba por ser muito mais global, é muito, é possível que vocês tenham melhores resultados nesse sentido. Portanto, atenção aos cursos, ao que é que fazem, mas há possibilidade, não se prendam pelo facto de, ah, mas eu, pronto, ah, tu és professor, ou és, tem aquela coisa de dar formação, não sei quanto tempo, não interessa. Porque há áreas de formação em que não quer dizer necessariamente que vocês têm que ter um, sejam profissionais na área, ou seja lá o que for. Portanto, vocês simplesmente podem fazer um curso como cozer um vestido com lancholas, porque vocês gostam, etc. Portanto, há margem para isso, há mercado para isso, e é uma coisa a explorarem. A quarta hipótese é estoque de fotografia. Aqui já entramos aqui noutro patamar, já é pessoas mais que, se calhar, são fotógrafos ou têm mesmo uma aptidão para a fotografia, não quer dizer que sejam fotógrafos profissionais, podem tentar ir crescendo à medida que vão fazendo isso. Também já agora recomendo aqui o curso do meu primo que ele lançou, que é o Fotógrafo Freelancer. Deixem-lhe o link na descrição, se vocês quiserem lá ir ver, para vocês saberem fotografar curso completo. Entretanto, o que é que acontece? Quando vocês estão a fazer estoque de fotografia, a única questão é, mas quantas fotografias é que eu preciso de pôr? A maior parte das pessoas que vendem e que realmente ganham com estoque de fotografia têm para mais de 5, 10 mil fotografias, ok? Portanto, eu sei que parece assim um número absurdo, mas a verdade é que é o quê? Ou têm um número muito elevado, para ter muitas hipóteses, e um bocadinho daqui, um bocadinho dali, vão tendo várias fotografias a vender, e daí tiram um rendimento maior. Ou então, são muito objetivos que as fotografias que fazem, podem ter menos fotografias, mas um dos truques é fazer fotografias de temporada. Ou seja, imaginem, em setembro, em outubro, começam as campanhas a ser pensadas e estruturadas, as campanhas do Natal, ok? Portanto, as empresas começam logo a estruturar o que é que vão fazer para o Natal todas essas campanhas. Vocês fizerem estoque de fotografia logo a pensar nessas épocas sazonais, vocês vão ter muitos melhores resultados. Isto foi o que eu vi de toda a gente que fala sobre estoque de fotografia. O quinto é muito semelhante ao estoque de fotografia, é estoque de vídeo. Hoje em dia, e como vocês viram nos tempos em que tivemos em casa, quase não havia produção de audiovisual, mas continuaram a haver anúncios de televisão, muitos deles recorreram ao estoque de vídeo. Planos já feitos, coisas para transmitir uma mensagem, para fazer a história do filme que queriam contar a nível publicitário e usaram muito estoque de vídeo. Existe mesmo muita coisa e aqui, novamente, também o truque do sazonal acaba por funcionar bastante bem. Se vocês já têm o equipamento para fazer vídeo com sliders, com estabilizadores, coisas bem feitas, vocês veem um bocadinho dos outros. Existem muitas plataformas de estoque de vídeo, há uma que eu gosto bastante, que é o Black Box. Porquê? Porque distribui para as outras plataformas, vocês vão encontrar aí o link na descrição. Ou seja, vocês, ao fazerem upload dali, ele distribui logo por 5 ou 6 plataformas de estoque de vídeo, o que aumenta a probabilidade de venda. Por outro lado, tem mais uma comissão na venda, mas ainda assim não tem o trabalho de ir a cada uma das plataformas, fazer upload e fazer todas as metadatas, etc., que dá muito trabalho também a essa parte. Nenhuma destas coisas é, tipo, fácil e sem trabalho vocês vão ganhar milhões. O próximo é o chamado print-on-demand. Existe muita coisa online que é com isto, que é o que é. Se vocês tiverem também já uma audiência, claro que isto, vocês até podem não ter audiência, podem simplesmente fazer com os TikTok Ads, e ao tentar crescer orgânico, etc. Portanto, há sempre uma possibilidade de, e há algumas pessoas com produtos fantásticos, etc., que conseguem realmente isso. Imaginem que vocês até são bons a gerar ideias de t-shirts, com frases engraçadas, não precisam de ser muito artistas a desenhadas, às vezes uma boa frase faz a t-shirt, e vocês têm uma série de plataformas que vocês podem simplesmente criar a t-shirt, eles se tratam do shipping, da impressão, de tudo, vocês simplesmente ganham uma comissão dessa impressão on-demand. Vocês chegam lá, criam a vossa conta, é grátis, fazem as t-shirts que querem, metem lá os tamanhos, metem quanto é que querem ganhar, têm lá toda essa informação, aquilo é passo a passo. Vocês podem até conectar isso já à vossa loja, se tiverem uma loja com uma das outras coisas, de Shopify, por exemplo, e conectar o print-on-demand, e também daí dar mais opções de venda. Portanto, o print-on-demand é uma coisa que já existe há muito tempo, vocês podem fazer canecas, almofadas, seja o que for, que seja o vosso nicho, o vosso mercado, procurem às vezes isso, não quer dizer que lá está, novamente que sejam criadores de conteúdos e que tenham YouTube e que tenham tudo isto, simplesmente podem até ter um blog, falar de telecomandos e simplesmente fazer uma t-shirt, eu gosto muito do meu telecomando, uma coisa qualquer, seja o que for, é que as ideias, a criatividade é aqui o maior entrave para vocês realmente terem sucesso com estas coisas. O próximo é fazer vendas na Etsy. A Etsy é uma plataforma de vendas que a maior parte das vendas são para os americanos, mas é uma plataforma onde muita gente vende coisas feitas à mão. Ou seja, se vocês gostam de, sei lá, de fazer umas peças em madeira, umas costuras, etc., é o sítio ideal para vocês fazerem as vossas vendas, porque aquilo é dedicado a Arts & Crafts, ou seja, mesmo ali a parte de criarem coisas vossas que vocês até, pode ser uma coisa que compram uma peça no AliExpress e outra, mas depois quando juntam fazem a peça que vocês estão a vender e com isso vocês podem ter muito sucesso. Os americanos compram muita coisa, é principalmente o mercado americano. O que vocês têm que preocupar aí é fazer um bom shipping e uns bons preços para que as peças sejam interessantes. Há uma série de situações de gente a vender coisas na Etsy um bocado absurdas. Aliás, o Miguel Pinto Ferreira já falou muito sobre isso no canal dele, sobre vendas na Etsy e até de pedras da praia, que o mal está a vender pedras da praia, mas a verdade é que se vocês forem criativos e criarem coisas feitas por vocês, seja, se fizerem camisolas, ponto cruz, coisas criativas onde fazem à mão, pinturas a óleo, seja o que for, ali é a plataforma ideal. Atenção, que aquilo tem lá um mercado também ótimo para venderem produtos digitais e falo de coisas, por exemplo, como calendários. Parece estranho vender calendários, mas há muita gente que gosta de ter os calendários em papel e que gosta de ter um calendário bonitinho feito e há lá muita venda onde vocês só vendem a parte digital e a pessoa é que tem que imprimir em casa, seja lá o que for. Explorem um bocadinho porque essa plataforma do Etsy também é muito boa. se vocês forem criativos e podem juntar aqui as duas coisas. A seguir temos e-commerce. E-commerce, um bocado puro e duro, portanto, já aqui falei do dropshipping, é e-commerce, portanto, tem nessa parte, mas se vocês têm um produto, um algo que vocês encontraram, um produto excelente e que é numa loja até na vossa localidade, mas querem levar aquilo numa venda global, se falarem com o fornecedor, dizer, olha, eu vou pôr à venda isto na net, consegues me arranjar tipo 500 pares de sapatos se eu te conseguir vender isto online, ele diz que sim e vocês fazem a vossa loja com o produto ou com outro fornecedor de outra coisa qualquer e querem fazer uma loja de venda global, seja mais para um nicho de uma área que vocês fazem, por exemplo, imaginem que são da área do fitness e querem fazer um produto qualquer, umas cordas, que arranjar um bom fornecedor e então querem vender essas cordas, podem fazer uma loja de e-commerce, eu normalmente recomendo o Shopify porque é a plataforma mais simples, vocês lá compram o domínio, compram tudo, têm logo a loja, têm uma série de templates, aquilo é mesmo muito fácil, é cerca de 30€ por mês que conseguem ter uma loja vossa online, mesmo para que até já quem tem negócios mesmo físicos, às vezes luta um bocado com a história de ter uma loja online e que o Shopify é muito simples terem essa loja online, mas pronto, estamos aqui a falar mais de criadores de conteúdos, portanto, vocês podem fazer uma loja de várias coisas. A próxima é um e-book, aqui há uns tempos, fazer, estava a falar sobre a parte de escrever um livro, escrever um livro e publicá-lo e tê-lo, por exemplo, nas lojas de grande superfície ou naquelas, nas livrarias, no top, não sei das quantas, claro que o que é que acontece, vocês têm que falar com uma editora para vos publicar o vosso livro e qualquer editora publica o vosso livro vocês têm que pagar, basicamente é assim, a menos que vocês tenham um livro espetacular que a editora adorou e então eles vão fazer eles o investimento para então retirarem rentabilidade ao livro. Mas, há aqui uma outra vertente que é a parte dos e-books. Os e-books vendem-se muito. Vocês podem pôr à venda um e-book na Amazon e não gastam dinheiro nenhum para o fazer, simplesmente criem o e-book, metem à venda na Amazon e a Amazon leva uma comissão. Esta parte da comissão, eu não tenho a certeza qual é o valor, mas vocês podem verificar, há uma série de sítios onde vocês podem pôr o vosso e-book à venda grátis ou até mesmo, imaginem fazer um primeiro e-book que é uma coisa simples, imaginem que é os 10 maneiras de fazer dinheiro, fazem um e-book e metem grátis na net para depois, quem sabe, até promover algo um bocadinho mais detalhado com outro e-book que já custa 15 euros, 20 euros para que levem então as pessoas a comprar. Isto é uma coisa que é os funnels, eu depois posso falar noutro vídeo sobre estas coisas. Por último, é o trabalho freelance. Eu não falo aqui da parte do YouTube porque eu acho que o YouTube, vocês fazem aqui um bocadinho parte desta criação de conteúdos para quem está a criar conteúdos e fazer YouTube, já sabem que podem até ganhar dinheiro com o YouTube. Não é nada fácil, tem uma série de condições que limitam um bocadinho, mas a verdade é que o trabalho freelancer é uma ótima maneira de ganhar em dinheiro e há cada vez mais plataformas de trabalho freelancer. Vocês têm o Upwork, o Fiverr, outras tantas nesse sentido em que, atenção, que não é só para trabalhos criativos. Há plataformas de trabalho freelance para programadores, há trabalho freelance para designers, há trabalho freelancer até mesmo para outras pessoas que fazem, por exemplo, coisas em office, documentos, há muita, muita procura em várias coisas. Até já vi muitas ofertas, por exemplo, só para responder a questionários, se bem que essas às vezes são um bocado esquisitas porque eles dizem que pagam não sei quanto e depois aquilo não dá nada ou têm que fazer mesmo muito trabalho para isso. Mas há uma série de plataformas onde tem trabalho freelance, totalmente remoto, os valores, não esperem valores absurdos porque a menos que tenham algo que vocês fazem que é muito, muito específico e já sabem que se paga muito bem. A maior parte dos trabalhos até acabam por ser menos pagos do que se vocês forem para o mercado à procura para trabalhar. Porquê? Porque estão a concorrer com países onde os ganhos são muito mais baratos. No caso da Índia, onde há designers a fazer coisas por 10 euros em que vocês o mínimo se calhar seria 200 euros ou 300 euros seja o que for. Mas aqui também às vezes é um bocadinho a questão do volume. Ou seja, como estamos a falar de um mercado tão grande com tanta gente é mais fácil vocês chegarem a mais gente embora se vocês tiverem 100 trabalhos por mês mesmo que eles sejam a 20 euros portanto estamos a falar de 2000 euros por mês. Portanto, dependendo do tamanho do trabalho. Fazer trabalhos a 20 euros pode parecer pouco mas se calhar são coisas rápidas imaginem que vocês só editam fotos de Photoshop ou uma coisa qualquer e só cobram 20 dólares mas se tiverem 100 desses trabalhos por mês já dá muito dinheiro. Essa também é a minha última recomendação eu deixo de fora um bocadinho o YouTube como eu estava a dizer porque muita gente já viu e se calhar já sabe como é que ganha a dinheiro com o YouTube mas o YouTube pode englobar todas estas 10 funções porque vocês podem ter o canal do YouTube e ter todas estas 10 coisas onde vocês estão a dar recomendações onde vendem uma série de coisas e fazer então o bolo todo para serem criadores de conteúdos e ganharem um bocadinho aqui e um bocadinho ali e daí fazerem um bom ordenado mensal. São estas minhas recomendações espero que tenham gostado se tiverem alguma mais outra recomendação que vocês tenham visto que realmente as pessoas andam a seguir muito e veem muita gente a fazer deixem aí nos comentários em baixo acabam por ajudar as outras pessoas que também vão ler os comentários já sabem subscreva o canal para mais vídeos como este e vemo-nos então no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau